Mensagem essa que só foi resolvida agora, 3 de dezembro de 2020, 51 anos depois. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Surto Coletivo, o quadro aonde eu conto pra vocês coisas que me deixaram surtada ultimamente pra gente surtar todo mundo junto. E dessa vez eu trouxe o caso de um dos assassinos mais famosos que tem dos tempos modernos, que é o... Tempos modernos? A gente pode dizer que é dos tempos modernos? Um dos assassinos mais famosos da história, o assassino do Zodíaco. Ele foi um assassino que atuou ali no final dos anos 60 e início dos anos 70. Black! Black de assassino. E ele ficou muito famoso porque ele enviava cartas aos jornais, comunicando com o público, com a polícia, dando uma zoada assim. E ninguém nunca descobriu quem ele era até hoje. Porque hoje, nesse canal aqui, a gente vai descobrir quem ele é. Não, mentira gente, brincadeira. Ninguém nunca descobriu quem ele é mesmo e é isso aí. E a gente vai só especular por aqui. O assassino do Zodíaco, ele atuou principalmente ali pela região de São Francisco, na Califórnia. E existem alguns outros assassinatos que eles acham que talvez, se pá, foi ele em outros lugares. Mas principalmente foi ali por São Francisco. A gente tem confirmado 5 assassinatos que foram dele, 2 sobreviventes e de 20 a 28 assassinatos que poderiam ser dele. Mas a gente não tem como linkar com certeza. Mas de acordo com o próprio assassino do Zodíaco, ele teria assassinado 37 pessoas. Mas assim, é a palavra dele que a gente tem que confiar, né? E aí você confia na palavra de um assassino? Não sei. Inclusive, essa semana, a gente teve uma descoberta muito significativa. Quer dizer, era pra ser muito significativa, tá? Mas eu acho que não foi tanto assim. Mas ainda assim, uma grande descoberta sobre o caso que tá rolando até hoje. 51 anos de... Vamos... Sem spoiler. Sem spoiler. Deixa eu contar a história primeiro, tá? A primeira vez que o assassino do Zodíaco apareceu foi em 20 de dezembro de 1968. David Faraday tinha 17 anos e ele tava no seu primeiro encontro com a Bette Lou Jensen, que tinha 16. E aí, assim, pro primeiro encontro, eles estavam indo lá num negócio lá de Natal, né? Que era final ali de dezembro e tal, pá. Aí, assim, no meio do encontro, eles resolveram ir pra um lugar que era conhecido como Point dos Amantes. Aquele lugar, coisa de filme americano. Que os adolescentes param o carro, que adolescente tudo pode dirigir nos Estados Unidos. Bizarro. Aí, para o carro, fica se pegando o carro, porque, enfim, não pode ir pro motel, não pode ir pra casa da namorada e tal. Não sei o que, aí se pega no carro. Aqui a gente não pode fazer isso que ninguém dirige. Talvez seja até bom que a gente não possa fazer o que eles fazem, porque senão a gente poderia ter o mesmo final que eles. Porque eles foram parar nesse Point dos Amantes. E aí, um carro parou do lado e o motorista matou os dois com tiros. Aí, em 4 de julho de 1969, Black para com esse ossinho. Porque, olha, você vai sair no meu vídeo. Nossa, em 1979 o Black para com o ossinho. Ele é velho, ele é velho já. Em 4 de julho de 1969, foi a segunda vez que o assassino do Zodíaco entrou em ação. Michael Mago... Não sei falar francês, eu só sei que esse finalzinho é tipo um O. É o máximo que eu aprendi nos meus dois meses de francês. Tinha 19 anos e Delaney Ferryn tinha 22. Foram baleados várias vezes por uma pistola 9mm. Num parque na cidade de Valerro, na Califórnia. Só que aí o assassino, ele tava indo embora quando ele ouviu uns gemidinhos. Ele voltou pra cena do crime e percebeu que o Michael ainda estava vivo. Daí ele deu mais dois tiros no Michael. O que que foi que aconteceu? Michael não morreu. O Michael, ele não morreu mesmo depois de ter recebido um tiro na cabeça. Ele sobreviveu. Inclusive, eu fiquei tão curiosa com esse fato. Que eu até digitei no Google sobre o Michael. Pra ver se ele tinha ficado assim com alguma sequela, alguma coisa. Michael está ótimo. Incrível. Não sei o que aconteceu. Conte para nós o segredo. Seria o Michael um super-herói? Não sei. Mas o Michael sobreviveu. Infelizmente, a Darlene não sobreviveu. Mas o Michael sobreviveu pra conseguir dar uma descrição do assassino. Ele disse que ele teria entre 25 e 30 anos de idade. Por volta de 90 quilos. E por volta de 1,73 de altura. Ele era branco, tinha cabelos castanhos, cachados. E nessa mesma noite do assassinato, um homem ligou pro departamento de polícia de Valerro. E ele se identificou como o assassino. Tanto daquele crime, ele conseguiu identificar a arma do crime. Disse pros policiais quais seriam. Como também tomou responsabilidade pelo assassinato do dia 20 de dezembro. No final de julho daquele ano, os jornais The San Francisco Examiner, Chronicle e Valejo Times. Valejo Times, eu tô meio ridícula. Receberam cada uma carta supostamente do assassino. A pessoa dizia que ele era o assassino daqueles dois crimes que tinham ocorrido antes. E que se eles não publicassem a carta deles na primeira página dos jornais. Ele ia sair no final de semana e ele ia matar geral. Ele disse que ia sair matando gente no final de semana todo. Até ele ter matado pelo menos assim uma dúzia de pessoas. Cada um desses jornais recebeu um terço de uma mensagem criptografada. Que eles deveriam publicar na página do jornal. E aí se você juntasse todas, você tinha a mensagem completa. Porém criptografada. E alguém tinha que descobrir o que aquele assassino tava querendo dizer com aquilo. Todas as cartas foram assinadas com uma cruz e um círculo. E assim, essa logo, ela se assemelha muito a logo da marca de relógios Zodiac. Sim, é muito parecida. Só que assim, junto da carta, o editor do The Chronicle, ele colocou também uma nota do chefe de polícia. Aonde ele dizia que ele não botava muita fé que aquele era realmente o assassino. E pedia pra ele mandar uma segunda carta provando que de fato ele era quem ele dizia que era. Daí, uns dias depois, o assassino mandou uma outra carta. Só que ele mandou a carta pro San Francisco Examiner. Que eu achei uma afronta. Porque foi o cara do Chronicle que pediu a carta. E aí ele mandou pra outro jornal que foda-se. Ele mandou outra carta pro pessoal de San Francisco. Onde pela primeira vez ele se identificava como Zodíaco. O nome pelo qual ele ficou conhecido depois por todos os anos. Foi a primeira vez que ele usou de fato esse nome. E nessa carta, ele dava detalhes sobre os assassinatos que não tinham sido públicos. Coisas que só o assassino poderia saber. Então, de fato, as pessoas começaram a acreditar que era ele. Em 8 de agosto de 1969, Donald e Betty Harden finalmente conseguiram descobrir qual era a mensagem criptografada depois de uma semana que os jornais tinham publicado as cartas. E a mensagem era a seguinte. Eu não tô zoando. É exatamente isso que tá escrito. Eu não vou dar a vocês o meu nome, pois vão tentar desacelerar ou fazer com que eu pare de coletar meus escravos para a vida após a morte. Nessa carta, inclusive, tinham vários errinhos, assim, de inglês básicos, letras trocadas. Que algumas pessoas acreditam que tenha sido sem querer. E outras pessoas acreditam que foram propositais pra deixar a mensagem mais difícil de ser descriptografada. Lembrando que naquela época, assim, né, não tinha computador. Então, você digitar as coisas era mais comum você digitar coisas erradas. Uma curiosidade é que a Betty, ela foi a pessoa que começou a conseguir decodificar a mensagem. E ela conseguiu porque ela imaginou que muito provavelmente a carta começava com a palavra eu, ou I em inglês. E que em algum lugar da carta estaria escrito eu gosto de matar. Porque era um assassino que tava mandando uma carta e ela achou que fazia sentido. E ela tava mais do que certa. Inclusive, eram as primeiras palavras da carta. E aí, quando você consegue descobrir uma parte do código, fica mais fácil de você conseguir descobrir o resto. Foi assim que eles conseguiram quebrar o código e desvendar a mensagem. No dia 27 de setembro de 1969, nas margens de um lago na cidade de Napa, o casal Cecília Shepard, de 22 anos, e Brian Hartnell, de 20, foram abordados por um cara que ele tava com um capuz. Assim, meio, tipo, de capanga. Daí, nos buraquinhos dos olhos, ele tava usando um óculos escuros. E ele ainda tava usando um negócio que parecia meio que um babador, com o símbolo do assassino do zodíaco. Nada suspeito! Nada! Casualmente! Olá, senhor esquisito! Que tá usando um capuz, que... Com um negócio, um símbolo de um assassino. Nada suspeito! Foram abordados por esse cara. Ok. Enfim, ele pediu pra Cecília amarrar o Brian. E depois amarrou o Brian. Percebeu que o Brian tava bem amarrado. Rolou um negócio assim. E ele esfaqueou os dois algumas vezes. Só que o Brian, assim como o Michael, acabou sobrevivendo à tentativa de assassinato. E mais tarde, o Brian e o Michael conseguiram identificar o assassino como sendo um homem chamado Arthur Allen. Mas mais nisso daqui a pouco. Enfim, no carro, o assassino colocou o símbolo do assassino do zodíaco. E também a seguinte mensagem. Valeu, 20 do 12 de 68, 4 do 7 de 69. 27 de setembro de 69, 6 e 30 por faca. Isso marcava as datas dos assassinatos cometidos pelo assassino do zodíaco. De 11 de outubro de 1969, no aniversário de 8 anos da minha mãe, um motorista de táxi chamado Paul Stein, que parece que eu tô falando paulista, mas eu não tô. Ele tinha 29 anos e ele foi baleado pouco antes das 10 da noite em São Francisco por um passageiro. Acontece que três adolescentes estavam ali pela região e eles viram um crime acontecendo e ligaram pra polícia. A polícia foi pro bairro e começaram a procurar alguém. E a polícia, mais tarde, quando eles viram que aquele assassinato tinha sido cometido pelo assassino do zodíaco, e viram a descrição do assassino do zodíaco, eles perceberam que eles tinham cruzado por um homem que tinha exatamente aquela descrição, que tava meio que como se estivesse entrando numa casa, mas provavelmente não entrou, só fingiu. Só que a polícia tava procurando um homem negro. Porque, é claro, era no final dos anos 60, então é claro que eles estavam procurando um homem negro, assim. Talvez agora, atualmente, eles também estivessem procurando um homem negro. Daí, no dia 13 de outubro de 1969, o The Chronicle recebeu uma carta de novo do assassino e com um pedaço da camiseta ensanguentado do taxista pra provar que, de fato, era ele. A carta dizia o seguinte. Aqui é o zodíaco falando. Eu sou o assassino do motorista de táxi entre a rua Washington e Maple na última noite. Para provar isso, tenho esse pedaço de camisa manchada de sangue do motorista. Sou o mesmo homem que fez nas pessoas da área norte da Bahia de São Francisco. Ué, tava escrito assim mesmo, sei lá. A polícia de São Francisco poderia ter me pego ontem à noite se tivessem vasculhado o parque apropriadamente ao invés de fazer corrida pelas ruas vendo quem conseguia fazer mais barulho. Os motoristas de carro deveriam simplesmente ter estacionado em seus carros, ficado quietos e esperado que eu saísse do meu esconderijo. Crianças de escola são ótimos alvos. Acho que eu deveria destruir um ônibus escolar alguma manhã. Apenas atirar nos pneus da frente e depois pegar as criancinhas quando elas estiverem pulando para fora. No dia 8 de novembro de 1969, uma nova carta chegou ao jornal The Chronicle. E nessa carta tinha um cartãozinho engraçadinho com o desenho de uma caneta ensanguentada com um bilhetinho dizendo o seguinte Desculpe que não escrevi antes, mas tinha acabado de lavar minha caneta. E nessa nova carta, vinha com uma nova mensagem criptografada também. Mensagem essa que só foi resolvida agora. 3 de dezembro de 2020. 51 anos depois. Eu acho que no final das contas, assim, a quarentena até acabou ajudando algumas pessoas. As pessoas ficaram presas dentro de casa, não tinham nada para fazer. Por que não desvendar uma criptografia de um assassino dos anos 60? Por que não? Inclusive os caras que desvendaram, eles fizeram um vídeo no YouTube onde mostraram o que é que eles fizeram, os programas que eles usaram para criptografar a carta, enfim. Vamos à carta. Eu espero que vocês estejam se divertindo tentando me pegar. Não era eu no programa de TV. O que traz um ponto sobre mim. Eu não tenho medo da câmera de gás, pois isso me levará ao paraíso ainda mais cedo. Pois agora eu tenho escravos o suficiente para trabalharem para mim, onde todos não têm nada quando chegarem ao paraíso. Por isso, eles têm medo da morte. Eu não tenho medo, porque eu sei que minha nova vida vai ser uma vida fácil. No paraíso, morte é vida. Então, deixa eu te explicar essa história do programa de TV que ele falou ali. O que que acontece? Umas semanas antes dessa carta ser enviada, a polícia tinha recebido uma ligação de um cara dizendo ser o assassino do Zodíaco, pedindo para que um advogado famoso de Boston, chamado Affley Bailey, fosse num programa, desses programas de entrevista, sabe? Meio talk show, que era famoso ali na região. E o cara ainda falou assim, ó, se você não conseguiu o Bailey, pode ser, eu aceito esse outro advogado aqui, que é de São Francisco, chamado Melvin Belli. Daí, como o Melvin, ele, né, era de São Francisco, era mais fácil, colocaram lá o Melvin no programa. Durante o programa, esse cara que se dizia ser o assassino do Zodíaco, ele ligou para o programa e ele conversou com o apresentador e com o advogado. E eles ficaram tentando convencer esse suposto assassino a se entregar para a polícia. Disseram para ele que ele não ia pegar a câmera de gás, que ele não ia pegar a pena máxima, que era melhor ele se entregar logo. Enfim, ficaram tentando convencer o cara ali. Enquanto o cara dizia que queria se encontrar pessoalmente com o advogado, eles até tentaram arranjar ali um encontro para eles e o cara não apareceu. Enfim, o que que acontece? Todo mundo que já tinha ouvido o assassino do Zodíaco falar, por exemplo, as vítimas, né, que sobreviveram, as pessoas que atenderam as ligações de telefone na polícia, que eram realmente dele, né, que ele falava, confessava assassinato. Todas essas pessoas disseram que aquele cara que ligou para o programa não tinha nada a ver com o assassino do Zodíaco. Então, agora, 51 anos depois, a gente de fato tem certeza de que realmente não era ele mesmo, porque ele colocou na carta que não era ele. E no Natal daquele ano, esse advogado, ele ainda recebeu uma carta, daí realmente agora, de verdade, do assassino do Zodíaco, tinha até um pedacinho ali da camiseta do taxista que ele matou, aonde ele dizia que ele não conseguia controlar, que talvez muito em breve ele fosse fazer a nona e a décima vítima dele, porque aquilo que estava dentro dele era muito forte e que ele não conseguia controlar. Aí, no dia 20 de abril de 1970, ele mandou uma nova carta. E nessa nova carta, ele colocava mais uma parte criptografada, que era meu nome é... criptografias. Ninguém nunca conseguiu decifrar se a criptografia que seria, teoricamente, o nome dele, mas algumas pessoas acreditam que ele pode ter entregado o que é essa criptografia numa outra carta que ele enviou depois, que na verdade era meu nome é... e aí ele colocava alguma coisa tipo brincadeira, vocês nunca vão descobrir. Então, tem gente que acha que na verdade naquela criptografia não tem o nome dele de verdade, nunca teria. Mas assim, é claro, né? Que até pouquíssimo tempo atrás, tinha gente que dizia que essa carta que eles descobriram agora, o que está escrito nela, que essa carta também não tinha solução, era só um monte de besteira pra polícia ficar tipo ó, meu Deus, o que é isso? E perder tempo. Mas no final, no final, tinha de fato alguma coisa ali, né? Então, pode ser que essa criptografia tenha de verdade o nome dele, a gente não sabe. Talvez um dia. Nessa carta, ele também falava que ele não era o responsável por uma bomba que tinha explodido numa situação de polícia, que não era ele. Mas, todavia, entretanto, tinha um diagrama de uma bomba que ele dizia que ele iria usar. Explodir um ônibus escolar. Ele tinha uma fixação com o negócio de explodir criancinha. Esse negócio dele com o criancinha, inclusive, fez com que, na época, assim, crianças fossem escoltadas pela polícia armada pro colégio. Ele ficava policial rondando os colégios. Todo mundo muito preocupado, assim. As pessoas ficaram realmente muito em pânico com esse negócio que ele ficava ameaçando as crianças. E no final dessa carta, ele ainda colocava, assim, Euzinho, 10, Polícia de São Francisco, 0. O que significa, talvez, que, de fato, ele tivesse feito mais duas vítimas que ele falou que ia fazer, mas aí ele também não identificou pra polícia, será? Porque depois essa contagem foi aumentando nas próximas cartas até chegar a 37. E, enfim, depois dessa carta, ele ainda ficou mandando várias outras cartas pra polícia, uns cartõezinhos engraçadinhos, né? Sei que a gente pode achar uma coisa de um serial killer engraçadinha. E ele chegou até a enviar uma outra carta com uma criptografia onde ele dizia que se eles não descobrissem a criptografia que tava naquela carta, uma bomba ia explodir. Só que, assim, ninguém descobriu a criptografia da carta e nenhuma bomba explodiu também. Então, assim, depois disso, nenhum outro assassinato foi oficializado como o assassino do Zodíaco, mas a contagem dele foi aumentando, né? Até chegar a 37, mas a gente não sabe que assassinatos seriam esses. Tem alguns que as pessoas acreditam que sejam eles, mas nada confirmado. Até 1990, esta criatura ainda estava enviando cartinhas. No Natal de 1990, ele mandou uma cartinha, né? Dizendo assim, E quem eu sou? Abra para descobrir! E aí você abria e falava assim, Ah, você nunca vai descobrir. E dentro tinha uma chave. Que chave? Não sabemos. Ninguém sabe. Tinha uma chave. E é isso. Mas assim, né? Ninguém sabe se realmente todas essas cartas que vieram depois são realmente, de fato, o assassino do Zodíaco. Mas a gente acha que sim. Talvez. Se pá. E agora, vamos para os suspeitos. Vocês lembram que lá no início desse vídeo, que eu já nem me lembro mais quando foi, eu falei de um Arthur Allen que duas das vítimas identificaram como sendo o assassino. Então, em 71, um amigo do Arthur Allen foi na polícia porque disse que o Arthur falou para ele que ele tinha muita vontade de matar, que ele queria adotar o nome Zodíaco e atirar nas pessoas à noite usando uma lanterna para mirar. Muito específico, né? Ele também já tinha sido dispensado da Marinha em 1958 e em 1968 ele foi demitido do emprego dele de professor do ensino fundamental porque ele tinha uma má conduta sexual que as crianças reclamaram disso. E assim, algumas pessoas próximas ao Arthur falaram que ele era obcecado com crianças e ele tinha um ódio mortal de mulheres. E assim, que ele nunca tinha tido uma namorada, pelo menos não que as pessoas soubessem. Em 1972, ele foi preso por abuso sexual de um garoto de 12 anos. Ou seja, boa pessoa não era o cara, né? A gente já sabia disso tinha um tempo. E ainda por cima, na casa dele, acharam uma máquina de escrever que era a mesma máquina de escrever usada pelo assassino do Zodíaco quando eles faziam análise lá. Eles sabem dizer assim qual é a máquina de escrever e tal. E ele tinha uma máquina do mesmo tipo da mesma marca. Mas tudo isso eram provas circunstanciais, assim, não é uma prova concreta. Daí, em 2002, eles pegaram uma amostra da saliva, dos selos, das cartas que o assassino do Zodíaco enviava pra polícia, pros jornais e tal. Saliva do selo. Muito, sim. Olha, realmente. E aí, eles compararam com uma amostra de DNA do Arthur. E aí, eles viram que não era o match. E aí, assim, o maior suspeito de ser, de fato, o assassino do Zodíaco meio que, né? Enfim, acabou. Em 2014, um homem chamado Louis Joseph Meyer, ele foi indicado como um novo suspeito. Esse cara, teoricamente, teria confessado em 2001 pra um amigo dele quando ele descobriu que ele tava com cirrose, assim, ele ia morrer de cirrose. Ele decidiu confessar pra esse amigo que ele era o assassino do Zodíaco. O Louis, ele foi pra escola com duas das vítimas e ele ainda trabalhou num restaurante com uma terceira vítima. E não só isso. Em 1971, a 73, que foi exatamente o período ali onde o assassino do Zodíaco não mandou nenhuma carta, foi exatamente o período em que o Louis tava servindo ao exército e aí, por isso, ele não teria mandado as cartas. Só que, assim, eventualmente, eles descartaram o Louis como suspeito porque ele seria muito novo pra ser o assassino de acordo com as descrições. O Louis, na época do primeiro assassinato, ele tinha 14 anos. Então, assim, não batia. E também, em 2014, um cara chamado Gary Stewart publicou um livro chamado The Most Dangerous Animal of All ou O Animal Mais Perigoso de Todos onde ele acusava o pai dele biológico de ser o assassino do Zodíaco. E ele dizia que um dia ele tava assistindo um programa de TV e ele viu uma foto do assassino do Zodíaco e ele reparou que o cara era muito parecido com o pai dele. Ele tinha uma foto do pai dele e eles eram muito parecidos. Não só isso, como o pai dele tinha um comportamento também, assim, bem esquisito. Batia muito nele, na mãe dele, era extremamente abusivo. Teria colocado ele numa caixa de sapato quando ele era neném porque ele tava fazendo muito barulho um dia. Enfim, abandonou ele também. Ele já não tinha mais contato com o pai. E o assassino do Zodíaco e o pai dele também tinham alguns gostos parecidos, como, por exemplo, os dois gostavam muito de ópera. O assassino do Zodíaco em alguma dessas milhares de cartas deles fez referência à ópera e o pai dele gostava de ópera também. Só que as alegações do Gary nunca foram levadas a sério. Inclusive, nesse livro dele, ele fala que a assinatura do pai dele tem a letra muito parecida com a letra do assassino do Zodíaco. Só que os oficiais do cartório da região falaram que essa assinatura que ele tava achando que era a assinatura do pai dele na verdade era a assinatura do reverendo. Então, assim, nem era a assinatura do cara certo. Enfim, na internet existem várias outras teorias. Tem gente que acredita que o assassino do Zodíaco possa ser o mesmo assassino da Golden Gate também que foi pego recentemente em 2018 mas também não tem nenhuma prova de que possa ser ele mas muita gente acredita também. E tem várias outras teorias. Algumas pessoas se perguntam do porquê que ele fazia alguns erros gramaticais como, por exemplo, ele falava muito de paraíso e ele sempre colocava a palavra Paradise em inglês com um C e não com um S existem algumas teorias sobre isso também de que esse Paradise dele poderia ser um lugar de fato poderia ser alguma coisa significar alguma outra coisa algumas pessoas acham que esse Paradise dele pode ter a ver com uma cidade na Califórnia que se chama Paradise mas que antigamente se escrevia com C e não com S poderia ser uma referência a isso tem gente que acha que esse Paradise pode ser a solução para alguma criptografia dele ou que pode ser um anagrama para alguma outra coisa enfim tem várias outras teorias sobre essa cena do Zodíaco e a verdade é que assim a gente não sabe quem é mas ele é um dos assassinos mais famosos da atualidade inclusive assim em 2018 o McDonald's da França fez uma caixinha de Big Mac que era muito parecida com as cartas criptografadas do assassino assim uma escolha ousada eu diria do McDonald's sabe mas tem vários filmes tem várias coisas está no nosso subconsciente coletivo e agora talvez você saiba mais um pouquinho sobre o assassino do Zodíaco o que é que você acha que pode ser você acha que talvez ele pode ser uma dessas pessoas que a gente descartou como suspeito ou sei lá o que é que você acha que pode ser deixa aqui nos comentários as suas ideias sobre o assassino do Zodíaco se você gostou do vídeo não se esquece de curtir se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio surtadinho e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau